Música Olá, será que a PEC do teto dos gastos públicos vai ajudar a melhorar a economia? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explica a proposta do governo federal. É fundamental porque a principal razão pela qual o Brasil está vivendo essa recessão hoje é exatamente o crescimento excessivo dos gastos públicos nos últimos anos. No momento em que nós controlamos o crescimento dos gastos públicos, nós estamos fazendo uma mudança fundamental, nós estamos reformando o Brasil para a economia voltar a crescer. Por quê? Porque esta é a razão fundamental da recessão. No momento em que nós eliminamos esse problema, haverá mais recursos disponíveis para o consumo e para o investimento e, portanto, para o crescimento da economia. E se você tiver alguma dúvida sobre a PEC do teto dos gastos públicos, entre no site do Ministério da Fazenda no endereço que aparece aqui embaixo. E para rever este programa, acesse youtube.com.br tvnbr. Até a próxima! Música